Tá bom, deixa a pessoa aí. Obrigada. Olha só o trocão. Tirou que eles entraram, gente. Esse cachorro caiu como, gente? É, não sei. Não tem pergunta, mocinha. Meu Deus. Alguém chega lá no caído. Caiu. Cadê minha? É? Uhul! Tá bom. Não, meu. Não, cachorrinho. Fala pra cachorro. Já vai pegar seu amigo, já. Já, moça. Aqui já tá pericórnio. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma